O presidente, desde o primeiro momento em que apareceu ali na porta do avião, quando cumprimentou todas as autoridades brasileiras que estavam ali para recepcioná-lo, como ele mesmo disse, o Papa é argentino, mas, na verdade, como o senhor disse, ele estava se sentindo em casa, não é verdade? Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, como já disse João Paulo II. Ok, então, olha, a gente encerra aqui, pelo menos por enquanto, daqui a pouquinho a gente volta com novas informações da chegada do Papa Francisco, dessa visita importante, com todo o trajeto que ele fará aí, em carro aberto, e você, claro, acompanha tudo com a gente, continue agora assistindo a Sessão da Tarde. Até já! Aparentemente, alguns de vocês tentaram tirar vantagem da política da escola e contratar um novo treinador por conta própria.